E começamos o programa de hoje com uma importante informação. O Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO, divulgou o balanço de mortes em confrontos policiais no Estado durante todo o ano de 2023. Segundo o Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, os números representam uma queda expressiva no total de mortes. 28,7% a menos em comparação com o ano de 2022. De acordo com o levantamento do órgão que tem entre as suas funções o controle externo da atividade policial, no ano de 2023, foram 348 mortes em confrontos policiais no Estado do Paraná. Entre eles, 343 em confrontos envolvendo policiais militares e 5 envolvendo guardas civis municipais. Segundo ainda o Ministério Público do Paraná, não houve morte envolvendo ações da Polícia Civil. Na divulgação desses dados, em cumprimento até ao programa do Conselho Nacional do Ministério Público, nós constatamos que em 2023 houve uma significativa redução em relação ao ano anterior. Contudo, também é auspicioso, embora nenhuma morte seja desejável, que o número é o menor desde o ano de 2020. O controle estatístico das mortes em confrontos policiais pelo GAECO faz parte da Estratégia Institucional de Atuação do MPPR, com o objetivo de contribuir para a diminuição da violência das abordagens conduzidas pela polícia. As iniciativas do Ministério Público com este intuito são constantemente discutidas com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia Civil, Polícia Militar e outros integrantes do Ministério Público Estadual. Nós atribuímos esta redução, nós atribuímos esta redução principalmente à própria Polícia Militar, que tem tido consciência da sua real função e também o Ministério Público, através do GAECO principalmente, continua atento às apurações quando houver indicações de desvios. No litoral do Paraná, as cidades de Pontal do Paraná e Guaratuba registraram em 2023 duas mortes em confrontos policiais. Em Morretes foram três e em Matinhos, cinco. Paranaguá é a cidade da região que mais registrou mortes em ações policiais, com nove. Londrina, com 29, e Curitiba, com 70, são as cidades que ficam no topo da lista estadual. O MPPR aderiu ao programa MP no Enfrentamento à Morte Decorrente de Intervenção Policial, destruído pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Comissão do Sistema Prisional. A iniciativa busca assegurar a correta apuração das mortes de civis em confrontos com policiais e guardas municipais, garantindo que toda a ação do Estado, que resulte em morte, seja investigada.